Gente, ai meu pai, já já é mais de 11 horas, hoje tá fazendo três, não sei se é três dias ou é dois dias que eu não fui trabalhar com crise de rim, gente, eu tô, acordei agora, a Lorena acabou de chegar, faz pouco tempo do colégio, com muita dor, muita dor, ai meu Deus. E menina, chovendo, como é que eu vou no posto, como é que eu vou lá no hospital, ai meu pai, o céu vem demais essas coisas de rim, Luísa, vai pra lá, meu filho, vai, tá no banheiro, tá cheio d'água, gente, deixa eu mostrar a vocês, como é que tá aqui a casa cheia d'água, o muro, o banheiro, ai meu pai, tô sem fogo, com tanta dor, tanta dor. E pra acabar de completar, tá aqui a cozinha cheia d'água, da chuva, tá, o muro tá lá, cheio d'água, cheio d'água, meu pai, vou mostrar. Meninas, ó, não sei se tá dando pra vocês verem, ó, ó, isso aqui é água, vai ficar só o chinelo, Luísa, ó, tem uma goteira aqui, ali do forro, tá pegando muita água, escorre pela parede. Olha só como é que tá aqui o muro, gente, meu pai, olha só a situação desse muro, gente. Ai, meu Deus, e eu não tenho, não tinha dado fé, olha só, quem deu fé foi Lorena. Pera aí, não, diga, ela vinha colocar que eu tô com dor aqui, eu não tô aguentando, não. Gente, isso aqui, ó, ó, tudo água, deixa eu mostrar direção, isso aqui é tudo água, olha, água, olha só como é que tá, olha. Água até lá no canto, água ali, Lorena, pega esse menino, Lorena, que se ele cair aqui ele vai bater a cabeça no chão. Ai, gente, tô aguentando tanta dor, não, viu, isso aqui não tem como tirar, não, não tem, a Alexa nem dá jeito, nem se virar, porque a chuva não para. Ai, meu Deus, chega, Lorena, olha a situação, meu Deus. Gente, a Alexa ainda nem viu essa ruma d'água ali, tá dormindo aqui. Luiza, vai vestir uma roupa mó desse frio, mulher, pelo amor de Deus, eu tô tão agoniada e estressada com essa dor. Não tem como não, gente, eu tô em um posto, não, eu tô aguentando a força. Eu vou ver se eu passo um chá ali, mas como é que eu vou lá nesse muro. Um chá da Salsa. Ai, meu pai. Alexandra, ou Alexandra? Depois vai ali no muro, você vê a situação, vai entrar, a cozinha tá cheia d'água da goteira, e o muro tá cheio d'água, aquela água, a água de lama, sabe? Tá faltando pouca coisa pra entrar mais água na cozinha, água suja. Vai lá, vem, papai. Eu tô de não aguentar com essa dor. Ai, meu pai do céu. Eu nem fico deitada, nem fico sentada, nem fico em pé. É uma dor horrível, e a gente, eu tava planejando de trabalhar amanhã, mas não tem como não. Ai, meu pai do céu. Mamãe, já passou o dia todo, tem que sair pro trabalho? Foi, mamãe. Eu vou ver se eu passo um chá aqui. Meninas, eu tô de não aguentar, sabe? Eu já troquei de roupa, eu não tomei um banho, meus pés tá todos sujos de lama dali. Porque o banheiro, gente, tá entupido de água suja. Eu não tô aguentando a dor. Eu vou na roupa, chovendo assim mesmo. Tomando fogo, vou acordar, Alexandre. Troquei de roupa, só falta atacar o regido de chota. Ai, meu pai do céu, que dor. É, eu fiz um chá, mas nem tomei. Ai, menina, tô esperando o Alexandre, foi no banheiro. Gente, é, eu fico sem força, fraca, sabe? Com essa dor. É dor pior do que ter menino. Ai, meu pai do céu, eu fico querendo passar mal, suando. Tá fazendo frio, mas eu tô com calor, porque ainda eu tô querendo passar mal. Com tanta dor. Meu filho. Onde é minha bolsa? Minha boca é seca, eu não consigo beber água, eu não consigo. Na chuva, essa sombrinha toda rasgada. Sinto aqui pra uma ajeitada. Ô, meu pai do céu. Aí sim, um transporter minha, daqui que chegue lá, que assim, ontem eu fui a pé também. Ela aí falou, não vai tirar água não, vamos embora. Não vai tirar água aí não, vamos embora. Hein? Eu não sei não, mas eu não tô aguentando não. A chuva tá grossa demais, então... A Natália não deixou a sombrinha dela aqui não, Helena. Hein, Lorena? Ai, meu Deus do céu. Gente, olha como é que tá a chuva. Muita água sombrinha não vai dar pra nós, vamos. Eu tô com vontade de vomitar. Gente, então, menina, aqui, né, no meio do caminho pra UPA. E eu parei ali, meninas, eu vomitei muito. Eu vomitei muito, a dor não tá mais doendo atrás, tá doendo no pé da barriga agora. Ai, eu tô sem força, sabe? E a rua cheia d'água, gente, cheia d'água, pisando em água, em lama. Ai, estão vindo aqui pelo centro, porque é melhor de vir, porque por dentro ali tem canto que... Ontem, ontem, quando eu vim, tinha canto com muita lama. Vamos pelo... Tudo aqui. Eita, nós pisando na lama freta. Cuidado que tem buraco. Ai, gente, ainda tá tão longe de chegar lá. Mas vamos andando aqui na principal. Gente, eu tô aqui tomando remédio, mas a gente não passou, não. Já vomitei muito. Sou. Já acabou, chama a mulher, ela disse... Ela disse que não tinha o remédio forte que passa, tinha acabado. Então, ainda não... Nem passou. E aí, menina, eu tomei o remédio em comprimido. A dor, eu acho que eu vomitei o remédio. Eu vomitei bastante agora. Mas a dor não passou, não. Ela disse que o remédio mais forte tinha acabado, que foi o que eu tomei um tanto. Toda me torcendo de dor. Gente, tá um pouquinho escuro, né? Porque meu celular não tem flash, mas... Tô saindo agora. Já tô aqui na outra rua. Já é mais de duas horas, gente. E eu tomei o soro. A dor não passou, porque ela disse que não tinha morfina. E o outro remédio que é melhor. Aí, tomei remédio em comprimido. Vomitei. Aí, tomei o soro. O soro era com buscopan e outro negócio. Buscopan, eu disse que ela não serve. Só que tinha acabado o remédio forte. Aí, eles encontraram uma injeção que era um pouquinho forte. Aí, aplicaram. Passou a dor, mas ainda tá dolorido. Não é que nem um tonto eu vim. Assim que na metade do soro, eu já... Já passou a dor. Tamo indo pra casa. Morrendo de frio. Morrendo de sono. E daqui que nós chegamos em casa, é chão, viu? Mas quando eu chegar em casa, eu vou me deitar, vou dormir. Porque eu até cochilelar. Tô com muito sono. Ai, e... Vou gravar pra vocês agora só amanhã, meninas. Bom dia, meninas. Já é outro dia, né, gente? Tô aqui andando bem devagarinho. Olha a mulher de resguardo. Que essa dor não passa. Só aliviou, sabe, gente? Só aliviou. E ela tá doendo no pé da barriga. Eu acredito que ela tenha descido bastante. Eu só faço o chá agora pra ir tomar. Porque ontem eu fiz o chá e não tomei. Ontem, como eu falei, eu não... A injeção que eu tomei, o soro que eu tomei, não tinha injeção forte pra mim tomar lá. Que é a injeção com morfino, eles passam. Que é onde que passa, né? Então, tem acabado. Então, só dê aquela aliviadinha, sabe, gente? Gente, é uma dor. Quem já teve menino... Quem já teve parto normal, sabe como é que é a dor, né? Pronto, é igual aquilo, só que sendo pior. Eu acho que é pior. Que a gente vomita. Eu vomitei tanto medo que a mim. E eu não sei vomitar, gente. Eu fico aqui tudo dolorinho, porque eu acho que eu prendo, sabe? Vou vomitando, prendendo, sabe? Não sei vomitar direito. Então, gente... Já mais de nove horas eu tô ainda. Tava deitada. Me levantei agora. Vou escovar o dinheiro. Eu tava luchadinha, sabe? Mas eu tava ali orando, sabe? Pedindo a Deus. Me ajoelhei e pedi a Deus. Que me cuida essa dor. Que passe logo. Que essa pedra desça. Que eu não tô mais comentando. Aí, gente, eu vou mostrar a vocês como é que ficou a situação aqui. A água desceu, né? Graças a Deus, desceu. Ela ficou toda suja. Eu não vou ter nem como fazer. O Alexandre saiu pra trabalhar, disse que... Ficasse deitada. Não fiz essas coisas. Mas eu não vou fazer mesmo, não. Isso aqui ele vai lavar mais a urena. Eu vou ajeitar só ali o almocinho que der pra mim fazer, sabe? E vou me deitar de novo. Bom dia, mamãe. Bom dia. Minha bichinha onde se preocupou tanto comigo. Me alisando, perguntando por que eu senti essas dores. Porque ela me viu sentindo essas dores praticamente direto. Não é, mamãe? Não fiz tipo aí pro corpo com vovó. Com vovó, não. Com mamãe. Gente, até Samuel, o bichinho. Eu fazia assim. Movimento na cama. Eu me encostava na cadeira, assim. Porque eu nem ficava sentada nem leitada. Então, o bichinho se aperreia, sabe? Mas, com fé em Deus, vai passar. Deus quiser, ela vai sair logo, né? Olha, gente. A água desceu, né? Desceu tudinho, ó. Tá assim. Muita coisa, ó. Tá aqui. Lá na cozinha. A Alex puxou ontem, onde a gente saiu. A Lorena hoje amanheceu com mais. A Lorena puxou mais. Tá assim. E as roupas não enxugaram. Porque eu tava lá ver essas roupas. Tá aqui, que não enxugaram. E essa é a situação dessa casa. O banheiro tá inundado, gente. Eu não pude nem tomar banho ontem. Pra ir no médico. O banheiro inundado d'água. Água podre, podre. E a Lorena vai lavar o banheiro. Pra depois deixar um pouco de organização aqui. Isso aqui ela só vai conseguir lavar com o Alexandre. Vai tirar as coisas daqui, né? O Alexandre vai aproveitar pra tirar algumas coisas pra jogar fora. Que tem ali no beijo. E tá assim, né? Gente, eu tô fazendo xixi. Nessa margarina aqui. Porque quando eu tenho as crises. Olha, eu tava doendo aqui ontem. Muita dor aqui. Os três dias ontem eu dou aqui. E ontem começou agora aqui, ó. Acho que ela tá descendo. Eu faço uma margarina. Porque se ela descer eu vou ver. No sanitário. Às vezes eu não vejo, né? Ai, meu pai do céu. Que dor isso. Fazer xixi agora. Aí. Eu falo se ela saiu ou não. Porque eu tô querendo sentir também aquelas pontadas, sabe? Dá umas pontadas. Como que tivesse alguma coisa saindo. Ai, gente. Tô toda quebrada. Sabe como você fica toda quebrada da coluna? Pronto. Só que essa dor é a pior. É a pior de tudo, sabe? Ai, meu Deus do céu. Gente, eu fiz o xixi. Não saiu, né? Eu preciso tomar muita água. Ele disse que eu tomasse muita água mesmo. Só que assim, quando a gente tá com as crises, se a gente tomar muita água, é pior que dá à toa. O médico já me disse uma vez, né? Então, eu tenho que tomar muita água antes de sentir essas crises. De hidratar, né? Vou tomar um banho aqui, gente. Trocar de roupa. Vou fazer um chazinho pra me tomar e vou me deitar. Meninas, olha só. Eu comprei esses dois pacotinhos de salsa desidratada. Esse aqui eu abri ontem pra tomar, fazer um chá, mas não tomei, né? Agora eu vou colocar lá na minha água que tá fervendo. Eu coloquei muita água, gente, pra eu poder ficar tomando durante o dia. Ai, meu pai. Não vou botar muito não, porque ela fica amargando, sabe? Vou deixar fervendo aí uns dois, três minutos e deixa aí esfriando um pouco. Aí é só colar e tomar. Não coloca açúcar, sabe, gente? Se eu tivesse uma da primeira crise, eu acho que eu já tinha colocado, que ela é boa. Gente, eu tomei o banho, né? Me dê aí, Luísa, essa calcinha. Não tomei o banho toda, não, gente, que eu não tô aguentando, não. Só... Debaixo. Só daqui pra baixo. Gente, eu vou... Luísa, peguei essa bolo. É um short aí, no chão, vê se tem aí uns cinco reais. Eu não tô conseguindo comer nada, sabe? Praticamente nada. Porque eu como dança de vodka e fico sem fome e sem sede. Pega aí, meu filho, esse short aí, vê se tem cinco reais. Vou mandar a Luísa comprar um pãozinho ali. Vê se eu consigo comer, nem que seja um pedacinho com um pouco de leite. Não era um short jeans. Olha se tá aí, short. Nossa, é do seu pai. Eu vou procurar. Vou mandar ela comprar um pãozinho ali. Pra eles tomarem café e eu conseguir comer alguma coisa. Se eu tomasse... Eu não era nem bom eu tomar leite, sabe? Quando a gente tá com dor, não é muito bom tomar leite, não. Aí, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque o vídeo vai ser só esse. Só eu, doente, doente, doente. Se vocês vão falar, ou se vocês vão ver o vídeo... Bom dia. Se o Mauro tá aqui. E é isso, né, gente? Bom dia, meu amor. Assim que eu melhorar, que eu colocar essa pedra... Cadê a preguiça que você quer fazer? Eu vou... Eu mostro pra vocês, tá bom? Isso está em Deus, confere. Quer gravar? Quer gravar? Jesus, eu vou conseguir colocar essa pedra ainda hoje. Se Deus quiser. Quer gravar, por favor? Não, mamãe, não pode botar ele no braço, não. Não, eu coloco ele. Não, não pode botar ele no braço, não pode botar ele no braço.